Tá alguém atrás de mim, tá alguém atrás de mim, o que é isso? Posso nem tomar café direito porque você fica atrás de mim não, velho Dá pra dar um tempo? Toda hora, é isso? Se grude, velho Sim, é café, vou tomar café Posso tomar café? Então me solte Dá pra me soltar? Olha aí, vem da hora de tomar café Então pra qualquer lugar que eu for, você vai atrás agora Certo, beleza Você quer café também? Eu quero ver se amanhã, se quem me segue, segue de verdade e saber que dia é amanhã Eu vou ver aqui no direct quem responder e falar certo Amanhã eu vou olhar e saber o que é amanhã Aí eu vou mandar um prazer Enfim, vocês entenderam E gente, tem novidade pra vocês Semana que vem eu vou postar aí pra vocês verem Pra vocês se inspirarem também, inspirarem, né? Que graças a Deus eu cheguei em uma meta de vida Graças a Deus que eu tô muito feliz Pelas conquistas, pelas coisas que vem acontecendo Graças a Deus E tô criando, tipo assim, minha escada, né? Pra subir Bastante O que foi em Deus Vocês vão saber semana que vem E eu tô muito feliz, né? Vou colocar uma caixa de perguntas aqui Vai abandonando as perguntas aí que daqui a pouco eu respondo, viu? Curiosidades O que vocês deram perguntar, pode perguntar aí Vou soltar um valsse amanhã Amanhã, fiquem ligados que eu vou soltar um Eu pretendo ter um ou dois, né? Mas no momento certo, no tempo de Deus Eu pretendo ter um ou dois, né? Mas no momento certo, no tempo de Deus Mas no momento certo, no tempo de Deus